Véia, gostosa você hein véia? Não é véia? Mas o Belém mandou essa tia, essa sobrinha, essa sobrinha hein? Então manda um beijo pro Everaldo Eu não, ó, vai se fuder Everaldo É o Jaelle, mostra o dedinho pro Everaldo, mostra Dedo magro, fino, pra você Vai Everaldo Que pra você Everaldo? É Everaldo, se fuder Everaldo Bocação Everaldo tem uma bala com o teu nome Tem uma bala com o teu nome Everaldo Ele não vai acreditar Ele não vai acreditar? É, eu vou contar até Globo É Globo Filmes